Oi pessoal, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Para falar desse fim de semana, porque tem tendência de chuva aqui para o sul de Minas, mas ainda não é o caso do sábado, viu? Nesse momento nós temos o deslocamento daquela frente fria, que tem uma massa de ar polar na retaguarda. Inclusive essa frente fria já está mais enfraquecida, o cenário muda um pouco mais no domingo, porque nesse momento a gente tem o afastamento da área de baixa pressão que provoca chuva, a gente tem muita umidade ainda que vai provocar chuva no sábado em áreas de São Paulo, mas no domingo tem a formação de uma nova área de baixa pressão, muda aí de uma alta, então temos uma nova frente fria próxima do continente, isso deve fazer com que chova por aqui. Então chuva pelo menos no domingo aqui na nossa região. A gente vai contar também com a queda das temperaturas, inclusive tem alerta do IMED para esse declínio, fiquem atentos, se você puder ir doar uma roupa para alguém que está precisando, principalmente pessoas que estão em situação de rua, é uma boa pedida para esse fim de semana, principalmente no domingo. Analisando o mapa, como eu trouxe a primeira perspectiva, chuva mais forte nessas áreas em verde mais escuro, na verde mais clara a gente tem uma chuva isolada que acontece entre a tarde e a noite, áreas costeiras, tanto do sul quanto do sudeste, em atenção, por conta que essa última frente fria, que vai passar e ela já está indo embora, é associada a um ciclone extra-tropical. Então tem ressaca marítima prevista e ventania também. Ventos que podem chegar até 70 km por hora. Quem vai para a praia aproveita no sábado, mas no domingo fica um pouco difícil. Aqui no sul de Minas a gente tem chuva em regiões de Passa 4, Delfim e Moreira, mas ainda assim isoladas. Nas demais áreas, em amarelo a gente tem mais nuvens e aqui menos nuvens. No domingo a gente já avalia com chuva isolada na porção do sul e da área do campo das vertentes aqui em Minas Gerais. Nas áreas em verde mais escuro a chuva é de moderada forte intensidade. E nas áreas em verde mais clara, como eu disse, chuva isolada que acontece entre a tarde e a noite. E como que ficam a gangorra nas temperaturas. Por quê? A gente tem aí as três cidades que o Iago vai trazer para você na agenda cultural. Eventos acontecendo. Santa Rita de Caldas chega durante a tarde no sábado aos 30 graus, mas no domingo não passa dos 23 e aí no domingo tem uma chuvinha entre a tarde e a noite. Mesma situação para Senador Amaral, que no sábado registra 28 graus durante a tarde e no domingo somente 21. Agora Gonçalves, que tem a diferença mais gritante. Um pouco pelo volume de chuva do domingo, mas no sábado registra 28 graus e no dia seguinte 11 graus de diferença na temperatura máxima. Não passa dos 17. Aí o município deve receber pelo menos 15 milímetros de precipitação. E para Pouso Alegre, como que fica? No sábado 32 graus ainda. Vai dar para aproveitar bastante. Essa nebulosidade deve aparecer mais à noite, aí a madrugada que já deve ter alguma chuvinha e aí acontece no domingo a qualquer hora do dia. Mas no sábado 32 graus, no domingo 25 e na segunda 23. Na terça, a tarde passa a ser mais quente, 26 graus. Mais à madrugada, mais fria. Então a gente vai ter uma amplitude térmica maior. E como a gente rompeu esse domo aí, essa proteção da onda de calor, na semana que vem tem a programação para uma nova frente fria. Então é mais uma gangorra. Próximo fim de semana também deve ser de frio, mas aí é um capítulo para a segunda-feira para a gente esmiuçar melhor esses detalhes. Um bom fim de semana e a gente se encontra. Tchau.